Eu gosto? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, depende das coisas. Ó dois filmes, apresenta... Alô? Oi, Katera, beleza? Tô fumando, tô fumando e esperando a vaca da Dona Beth. Domésticas, o filme. Que é um filme, assim, basicamente, sobre domésticas. O que já é uma novidade, porque normalmente o pessoal gosta mais de fazer filme, assim, sobre ação, violência. Muito sangue, né? E depois só por quem limpar? Eu fui só tentar tirar direito o pó, tava acumulado aí. Eu achava que aqui falavam outra língua. Sei lá, um tipo de inglês, sabe? Que eu não ia entender. É um assalto, mano! Não para no ponto, não! Passa direto! Vou falar, rapaz, que os caras tão querendo assaltar nós. Você não é aquele rapaz que outro dia tava dando uma de ladrão lá no ônibus? Tem eu? Você é meu. Um busão? É. Que busão que era? Um Villamank. Assaltando o Villamank. Não. Não era eu, não. A história de mim, da Creu, da Roxane, da Cida e dessa aí, ó, a Quitéria. Eu digo, vou ficar com ele mesmo, porque ele é bonzinho, não enche o saco. Entra aí que eu tiver pra cá. Vocês me aproveitem ver a minha companhia, viu? Porque daqui a pouco vocês só vão me ver, ó, na televisão. Agora virou modelo, é? Então, a história é mais ou menos essa aí. Agora, se você quiser saber mais, vai ter que ver o filme. Vem se vem, né? Porque eu não sou doméstica. Eu estou doméstica, mas é por pouco tempo. Então... Obrigado.